Aconteceu no final de semana a última rodada classificatória do torneio Ângelo Venzão Neto Antônio Minella. Nos veteranos, a equipe do Saletino de Farroupilha se classificou, sendo que desta rodada o Verdão de Caxias também levou a vaga, por ser o time mais disciplinado da primeira fase. Tanto no segundo como no primeiro quadro, quem se classificou no domingo foi o Bahia de Caxias do Sul. No sábado ocorre a rodada final dos veteranos a partir das 14h, e no domingo os confrontos decisivos do primeiro e segundo quadro começam às 9h da manhã no campo do Farrapos.